O silêncio denuncia. Os espaços antes ocupados por alunos entre aulas e festas agora se encontram vazios. O prédio da reitoria que abriga a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e a Escola de Belas Artes está com as atividades interrompidas desde o final do ano passado. O TJ foi entender o caso e conta para vocês agora. Nós estamos agora dentro do prédio, no terceiro andar, um dos poucos andares liberados. Como vocês podem ver, existem tapumes impedindo a passagem das pessoas para os andares de cima. Como é que foi esse final de período? Foi bem bagunçado, porque a gente ficou 40 dias sem aula depois de um incêndio. E naquela coisa, não sabia se ia voltar, quando ia voltar. Voltamos até a aula, sendo que tinha aula nas salas, tinha aula nos corredores, no hall de entrada. Então não dava para escutar o que o professor falava praticamente. Não tinha tomada para ligar um computador, para botar um projetor para ter aula. Depois disso ainda teve o corte de luz. A light veio e cortou a luz do prédio por falta de pagamento. Então a gente ficou três dias em casa sem luz. Antes do período começar, na verdade, a gente tinha decidido entre os alunos que a gente teria aula em situação de pré-emergencial para terminar em 2016-2. Mas que não iniciaria em 2017-1 sem um lugar decente para a gente estudar. A única pauta da próxima reunião é voltar ou não às aulas. Porque teria que voltar no dia 19, que é duas semanas antes da data limite, que é dia 2. Mas se não voltar até dia 2 de maio, não tem como mais ter esse período. Teria que ter cancelado. Tipo, eu não voltava aqui desde que acabaram as aulas. E tipo, eu me senti muito mal entrando aqui. Tipo, o prédio totalmente vazio, abandonado. Você vê os trabalhos que a gente fez, tipo, totalmente jogados. E tipo, a gente faz exposição nos corredores para esses trabalhos serem vistos. E é muito difícil de você chegar aqui e ver essa faculdade que ocupa tanta gente. É um lugar de criatividade, é um lugar de comoção, assim. Tipo, chegar aqui e não tem ninguém. Totalmente vazio, enquanto os outros prédios estão funcionando. Nós aguardamos durante toda a tarde algum representante da direção do Centro de Letra e Artes, responsável pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e pela Escola de Belas Artes, mas ninguém apareceu. Os funcionários do campus também enfrentam problemas. Com atraso nos pagamentos constantemente, eles estão sem receber desde o dia 8 de março. A gente segue acompanhando o caso e vendo se surge alguma novidade após a Assembleia marcada para o dia 19 desse mês. Eu sou Júlia, direto para o TJ, UFRJ.